Deixa eu ver o clipe, cadê o clipe do Lini? Salve Gal, quer ler um livro que vai explodir sua cabeça? Leia o Mestre e a Margarida. Mestre e a Margarida, mas se explodir minha cabeça o bagulho vai ficar louco na terra. Você quer arriscar? Primeiramente, olha... Ai, olha que bonitinho! Diferentemente dos jogos... Cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu conheço aqui a corja de ratão. Os ratão aqui... Essa daqui deu sinal para essa daqui. Vocês pegaram o sinal? Eu conheço o sinal. Essa daqui já deu sinal. Tem alguém vacilando na cena. Olha que bonitinho! Pegou o sinal? Diferentemente dos jogos... Que bom, tá? Nós precisamos ver o manual. Essa delinha você molhou ou eu lavei ela? Porque ela está lúmida? Acho que eu lavei. Você laveu. Está dando para ver bem? Será que... Nossa, gente... Nossa, F. Para! Eu não estou comendo o seu bolo. Nossa, que avalho. Eu vou comer o bolo do menino. Viu? Isso aí foi... Isso aí. Eu tomei o bolo do menino. E ele vai comer? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, ela meteu a boca dentro. Isso aí foi fita dada, velho. Eu conheço. Eu conheço essa quadrilha, velho. O ratão, o ratão mais experiente já passou a fita, velho. Falou, ó, está ali. Não tenho mais idade para subir. Mas se tu quiser, está fácil. O marreco está ali vacilando, né? Ele comeu. Não, mas aí pega anticorpo também, né? Isso aí é bom porque também dá isso aí e gera anticorpo. Não, mas aí pega o bolo do menino.